Olá, bem-vindos ao Cozinha Comigo, eu sou o Juque Amaral e hoje trago um prato um bocadinho mais elaborado, hoje vamos ter aqui bastante mão de obra. Vamos fazer um bacalhau com broa, falso, porque eu não arranjei broa, arranjei um pão escuro, é o que se não conseguirem arranjar broa, tentei um pão assim mais escuro, tirei-lhes as escórias e vamos ter que passar no processador. O que vamos fazer com este pão é uma pasta que depois vamos cobrir todo o nosso prato com esta pasta para ir tostar ao forno. Para isso fiz aqui um caldinho com orégãos e alho, põem num tacho um bocadinho de orégãos em alho, um bocadinho de água, deixam ferver um bocadinho para ganhar sabor e tem o caldinho, já fizemos outros caldinhos, portanto precisamos de mais. Tenho aqui 3 batatas já cozidas, partidas em cubitos, temos 2 postas de bacalhau, temos meia couve-coração, uma cebola, 3 ou 4 dentes de alho e um bocadinho de coentros e não precisamos de mais nada. Azeite, sal e pimenta, mas isso é normal. Vamos começar, vamos tapar aqui na nossa assadeira o fundo com azeite. Vamos antes de mais ligar o junex. Está ligado o forno, vamos pôr assim nos 200 graus para ir aquecendo e vamos começar. Vamos pôr as batatas. Maravilha, vamos aqui partir os dentes de alho. Se calhar são demais, porque este é enorme, vamos ver como é que pôr este grande. E vamos picá-lo aqui por cima das batatas. assim fininho. De calhar assim mais um. O bacalhau, como dizia aquele menino, gosta de alho. Agora vamos pôr o bacalhau. Duas postas que já estão desfiadas. Assim espalhadinho aqui por cima. Não está muito generoso, mas é o que temos. E agora vamos picar um bocadinho de cebola, muito fininho. Vamos dar os nossos quatro golpes. Mesmo muito fininho. Aqui por cima do nosso bacalhau. Cuidado com as mãos. Fininho, fininho. E mais um bocadinho. Até só para tapar o bacalhau. O bacalhau fica a tapar, salvo seja o bacalhau ter um bocadinho de cebolada assim por cima. Está feito. Vamos pôr aqui mais um pouquinho de azeite para o cachinho. Só aqui assim para umedecer um bocadinho isto. Agora vamos cortar a couve fininha. Couve coração, meia couve. Se calhar não vamos precisar de toda. Vamos aqui criar um jardim aqui por cima. Esta couve como é, como quase todas, esta é mais macia. Coze rápido, portanto com a ida ao forno fica boa. Por isso é que cortei a cebola muito fininha, para ela ter tempo. Vamos cortando assim, vamos espalhando. E esta couve dá assim uma certa frescura ao prato, porque depois o pão vai-lhe dar um certo maçudo, que é cortado com esta couve. E fazemos o equilíbrio, que é o que é preciso. Agora pegamos no nosso raminho de coentros, porque esta couve com o toque dos coentros fica brutal. E vamos cortar assim. E espalhar aqui por cima. Depois já damos um jeitinho com a mão. Assim para tudo ter. Ótimo. Agora isto fica aqui a descansar. E vamos fazer o que nos falta. Que é triturar o nosso pão. Esta também pode sair para ali. Já não precisamos. Vamos pôr o pão aqui dentro. Vamos pôr... Por isso é que eu tinha aqui este alho todo. Vamos pôr aqui... Três dentes de alho assim fininhos. Para incorporar em cupão. Este se calhar não ponho já que faço isto em duas vezes. Depois temos o caldinho. E o que vamos fazer com o caldinho é uma pasta de pão. Que depois vai cobrir isto tudo. Para depois ir ao forno e ficar assim tostadinho. Vai ser muito bom. Agora barulho. Isto é rápido. Como vêem. Deixar o pão assim. Em miolo. Fininho. Vamos pôr aqui para esta taça. Vamos ver assim. E vamos fazer outra. São duas fatias de pão assim grossas. Grandes e grossas. Os dois dentes de alho. Fininho. E mais uma moidela nisto. Está feito. Vamos trazer isto para aqui. O caldinho. O caldinho. Façam antes. Porque agora vamos ter que meter a mão na massa. Não é? E se o caldinho tiver acabado de fazer. Está a ferver. E vamos ficar sem mãos. Que não nos interessa. Então agora devagarinho. Porque se não pudermos demais. Deixa de ser pasta e fica líquido. Não é? Vamos pôr assim primeiro a regar um bocadinho. E vamos amassar. Vamos voltar. Vamos andar com o pão para trás. O pão é uma massa que depois coze. E nós agora vamos torná-lo outra vez numa pasta para ir para o forno cozer. Vamos ver como bem. Estamos aqui a ficar com uma massa. É isto mesmo que nós queremos. O caldinho foi suficiente. Agora ir mexendo bem que é para o pão beber esta água toda e ficar assim mesmo uma massa. É isto mesmo que nos interessa. E agora vamos pegar nisto. Vamos começar a cobrir. Que já é numa miga. Fiz pouco. O que é que vou fazer? Vou buscar ali mais um bocadinho de pão. Vamos fazer um bocadinho mais. Pensei que era suficiente. Mas não é. Mas não tem problema. Vou só buscar um bocadinho de pão. Já continuamos. Já fiz mais um bocadinho. Vamos continuar então aqui a pôr. Não dá para acabar aqui isto. Não precisávamos muito mais. Mas não era suficiente. Assim. Já temos suficiente. Para tapar e fazer esta cama toda. Este bocadinho que nos faltava. E agora sim. Vamos ver. Temos aqui uma cama. É que é duro. E este pão agora vai para o forno. Porque vai ter que cozer outra vez. Não é? O pão entretanto está como se fosse cru. Vou só lavar as mãos. Depois damos aqui uma regadela de azeite. O forno está ligado. Vai para o forno. E depois vai estar no forno sensivelmente. 20 minutos. Depois temos que espreitar. Até ficar. Entrustado. O pão. Até já. Passagem muito bem. Bancada arrumada. Mãos lavadas. Vamos então dar o toque final que estava a dizer. Só pôr aqui um bocadinho de azeite por cima. Agora sim. Um fiozinho assim. Vagarinho. Não deixar assim cair muito. Aí está ele. Forno. Temos a nossa crosta de pão. Podemos assim dar uma voltinha para isto mexer. Misturar melhor. Forno ligado nos 200. Sensivelmente. Fechamos. E agora temos aqui 20 minutos. Depois já vimos espreitar. Porque a broa vai tostar. É isso que nós queremos. Vamos estar aqui atentos. Daqui a 20 minutos. Se quiserem em casa. Um quarto de hora vão espreitando. Eu também faço assim. Mas serão 20 minutos. Mas um quarto de hora espreita. E 20 minutos eu venho cá mostrar. Até já. Muito obrigado. Passaram então 20, 25 minutos. Vamos tirar o nosso bacalhau. Cá está ele. Desligar o forno. Ainda está aqui tudo a barulhar por baixo. Porquê? Porque temos esta cama. Vamos ver. O barulhinho que faz. Esta crosta voltou a cozer. Não é? Porque o pão estava cheio de água. Nós fizemos a pasta. E por baixo consegue-se ouvir. Tudo. Tudo está a verbulhar. Tudo cozeu. Tudo envolveu os sabores. Porque esta capa acaba por nos fazer aqui um efeito de estufa lá. No resto que está lá para baixo. O que é que vamos ver com isto? Com isto vamos apresentar aqui um tinto das Cabos Messias. Da Quinta do Valdoeiro. Um Cabernet Sauvignon. É um vinho com... Vinho com corpo. Com alguma complexidade. Que liga bem. Porque este prato é um prato forte. E acho que este é uma boa sugestão. Acho que vão gostar. É um vinho com alguma fruta. Com madeira. Um vinho com cabedal. Como podemos falar. Cabernet Sauvignon da Quinta do Valdoeiro. das Cabos Messias. Acho que vai ser um bom momento. E já sabem. A vida é feita de momentos. Gozem este. Compa calhar com broa. Até logo. Muito obrigado. Tchau.